Ele era muito carismático, Pedro Silva, muito carismático. Tocava um violão elétrico e fez amizade com a gente. Parece-me que ele veio de Santa Catarina na época, parece que de Florianópolis, ele era de Florianópolis. E nós o recebemos, ele andava lá comigo, com o Antônio Genaro, meu irmão, e cantava, e pregava. Era um companheirão alegre, todo mundo gostava dele, todo mundo gostava do Pedro Silva. Livrá-la-emos sim do mal, e nunca, nunca mais nós deixaremos... A Convenção Nacional de 1966, se não foi 66, foi 67, mas acho que foi 66. Que aí o reverendo Euclides Ramudo Tavares, ele, na palavra que ele estava dando na Convenção, ele perguntou, onde é que está aí o aspirante que abriu a CIS? Mas, nesse tempo, o Mário já tinha aberto o Uruguaiano. Então, o aspirante que abriu a CIS, em São Paulo. Aí, todo mundo queria saber, olhava para o outro lado, de repente levanta. Se levanta e vai lá para frente. Então, aí, alguns até perto de mim diziam assim, mas esse aí? É esse o Mário do Oliveira? É esse o de CIS? Porque era um menino, né? As roupas dele moderninhas e tal, e aí foi que conheci o Mário. E, em Pelotas, chegando lá, eu conheci o Antônio Genaro, que eles estavam me esperando também. João José do Oliveira, lá de, já falecido, lá de Bauru. Antônio José. E, naquela nossa alegria de nos encontrarmos ali, conhecer todo mundo, ele falou para mim, olha, está cheio do Antônio aqui, já tem o meu irmão que é Antônio. Tem o Antônio José que é Antônio também. Estava em Jaguarão naquele tempo, tentando fazer Jaguarão. Então, você agora, mas o Antônio não dá. Então, você será, daqui para frente, Pedro Silva. Vamos esquecer o Antônio. Será Pedro Silva. Ele passou uma ideia para o Brasil inteiro, e poucos pegaram essa ideia, que era, abrindo obra, a necessidade de, abrindo a obra, a necessidade de entregar essa obra com o terreno comprado, com o que era da igreja. E eu sempre pensava, mas como é que ele faz isso? Mas como é que ele consegue fazer isso? Mas era uma ideia que ele passava para todos. Ele era organizado. Por isso que ele passava um ano abrindo uma obra numa cidade, e quando saía, ali estava um tabernáculo construído, pelo menos um tabernáculo, mas um terreno que era da igreja. Todo lugar. Vou fazer um histórico rápido aqui. Assis, 1966. Onze meses em Assis. Deixei lá o povo edificado, com a Bíblia na mão. O terreno onde está construída a igreja de Assis, hoje, eu comprei em 1966. Imaginem vocês, aquela pobreza. Minha mãe lavando roupa, passando dificuldade, e eu produzindo para a obra de Deus. Ele ficou aqui em Assis nove meses. O trabalho dele começou dia 26 de março de 1966, e no dia 17 de dezembro do mesmo ano, ele entregou a obra para o pastor Guilherme. Ele deixou um terreno adquirido e pago para a construção desse templo onde nós estamos aqui hoje. Então, foi uma administração excelente. Não é apenas pregador, mas excelente administrador. Deixou um terreno pago para a gente começar a construção desse templo onde nós estamos agora. Em 1967, fiquei lá também de 10 a 11 meses, deixei o povo lá de Assis, com a Bíblia na mão, e um tabernáculo construído. Um tabernáculo construído na cidade uruguaiana. Nunca viu algo que desejasse. Assim, olha, aquilo ali me incomodou, me perturbou, mexeu na honra, até na parte financeira. Porque meu pai foi o primeiro tesoureiro que ele teve. E meu pai dizia, a seriedade, como ele trata a palavra, como ele trata a cura, do mesmo jeito ele trata a honra dele, ele se preserva, e ele preserva também o patrimônio. Meu pai sempre falava em patrimônio, ele não falava em dinheiro. O patrimônio da igreja. Pelotas, 1968. O terreno onde está construída a igreja de Pelotas, eu comprei em 1968. Deve dar 43, 44 anos, mais ou menos. Tudo era muito guardado, tudo era muito sério, muito anotado. E nós tivemos a oportunidade de comprar este terreno, que não era um pequeno terreno, é um terreno que é considerado área centro da cidade. E naquela época era muito difícil pessoas adquirirem propriedades. E chamou muita atenção que ele quis investir, ele quis plantar a sua história. E quem não investe em comprar algo para ficar, a história passa, o dinheiro vai embora. E nós vimos isso muito forte. Ali ficou mais firmada a história da igreja quadrangular e a honra de um missionário, de alguém muito novo até. A gente viu que ele tinha a palavra e a garra e o que ele queria. Ele até tinha que ir a outros lugares levar o evangelho, mas ele queria que quem viesse estivesse seguro. Canoas, 1969. O terreno onde está construído a igreja na rua Humaitá, em Canoas, fui eu que comprei, 1969. Porto Alegre, 1970. Onde funciona hoje a igreja, ali na Avenida Sertório, eu comprei. Era um clube que tinha 15 metros de frente por 90 de fundo. Era o Clube Navegantes. Imaginem vocês, há 42 anos atrás, eu tinha 24 anos naquela época, eu comprei um clube na cidade de Porto Alegre, que foi transformado na primeira igreja do evangelho quadrangular daquela cidade. Nesse nosso relacionamento, eu tenho que realmente reconhecer a ida do pastor Mário para Minas Gerais, para Belo Horizonte, quando nós tínhamos igreja em Varginha, posse de caldo e juiz de fora, em Varadares. Tínhamos quatro cidades de Minas Gerais, que existia quadrangular quando o Mário foi para Belo Horizonte. E antes de Belo Horizonte, ele abriu a segunda igreja em Juiz de Fora, enquanto fazia o programa na rádio em Confidência, de Belo Horizonte. E Deus levantou esta grande obra em Minas Gerais, das maiores do Brasil, sob a liderança durante todos esses 30 e tantos anos, quase 40, do pastor Mário de Oliveira. Porque quando a gente quer ir, não é preciso que alguém do Conselho Nacional ou Estadual ou um superintendente venha e mande. Quando a gente quer ir, a gente vai, porque é natural a gente seguir e obedecer o índice de Jesus, claro, submisso ao estatuto, à administração e à liderança da igreja a qual pertencemos. Cheguei em Belo Horizonte em 1973. Aliás, cheguei em 1972. Ali para o mês de outubro de 1972, eu levei ao ar o programa Cadeia da Prece e durante dois meses, três meses, eu fiquei apresentando o programa Cadeia da Prece na rádio Itatiaia. E no mês de janeiro de 1973, então eu abri, eu comecei a Igreja do Evangelho Quadrangular em Belo Horizonte. Uma semana, nós pregamos num clube que tem aqui chamado Esporte Clube Renascença. Aliás, não sei se esse clube ainda existe. De lá, nós iremos para cá, para a Rua Lagoa Santa, número 230. Ficamos ali na Rua Lagoa Santa um ano, um ano e meio. Compramos essa propriedade, construí esta igreja aqui, há 37, 37, 38 anos atrás que eu comprei essa propriedade, construí esta igreja e aqui o começo de tudo. Daqui a igreja se espalhou e radiou para o Estado todo. Daqui a igreja se espalhou e radiou para o Estado todo. Daqui a igreja se espalhou e radiou para o Estado todo.